Boa tarde, camaradas. Eu sou da seção de São Paulo, a maior cidade lusófona que existe no planeta. Eu estou aqui, represento o Partido Socialista há uns 10 anos, mais ou menos, que eu estou na ativa, no Partido Socialismo. Acredito no socialismo porque acho que o socialismo é uma das filosofias que dão oportunidade e igualdade, a isonomia a todos os cidadãos. Não quer dizer que todos vão ser iguais, porém, o que a gente precisa é de oportunidade. Acontece o seguinte, a sociedade portuguesa precisa começar, uma vez por todas, de dar valor àqueles que estão fora de Portugal. A sociedade como um todo, o Estado, geralmente, nem cita os 3, 4 bilhões de cidadãos portugueses que vivem fora de Portugal. Eu sou um cidadão há 48 anos fora de Portugal. Fui embora no meu país para não servir o serviço militar. Acho um erro crasso do Estado português há 40 anos de não ter a visão que as comunidades fora de Portugal são uma mais-valia para o país. E na hora das crises é que a gente percebe que eles são importantes para isso. Porque todo cidadão, ontem e hoje, que sai de Portugal, ele empobrece a nação e enriquece o país onde ele chega. Porque ele chega já com uma formação, com tudo e com vontade de trabalhar e vencer na vida. O Estado português deve fazer campanhas para que a sociedade perceba que o cidadão português que mora fora de Portugal, reside fora de Portugal, ele, quando vem a Portugal, ele traz mais-valias, isto é, ele vem aqui para gastar dinheiro. Ele é um turista, não é um cidadão que vem aqui só pela saudade. Claro que nós, que vivemos em outros países, quando voltamos a Portugal, nós queremos ver este país bonito que, de fato, está. Quem não tem um pouco de consciência, nem percebe que tem crise, não conhecia Santa Maria da Feira, fiquei impressionado com a qualidade de vida da cidade. E, assim como tantas outras, como já andei no Alentejo, que também não conhecia, eu fico, de fato, maravilhado com o país que, em 30 anos, se construiu, que equivale a 300 anos de movimento. Eu sempre falo para as minhas filhas, eu vivi, eu nasci num país medieval. Hoje nós temos um país moderno. Graças ao 25 de abril, isso foi possível fazer isso em 25, 30 anos. Isso temos que reconhecer. Eu reconheço e dou muito valor para o meu país, e tenho muito orgulho quando qualquer cidadão brasileiro que venha a Portugal fica encantado com esse país. É um povo que, de fato, mostrou que tem valor e construiu esse país. Foi o povo que construiu, não foram os políticos, não foi ninguém. Foi o povo, e o povo deu a resposta, um povo que ninguém acreditava. Então, é importante os secretários, os governantes entenderem que nós não somos 10 milhões de habitantes, somos 13 a 14 milhões de habitantes no mundo. Quando uma seleção portuguesa vai defender o nosso país e o governo português faz a propaganda, é a seleção de 10 milhões, está errado. Isso é um erro. Não são 10 milhões, são 13 milhões de habitantes, ou 14 no mínimo. E o português que vive fora de Portugal sofre mais até que o português de Portugal, porque o português que vive fora do país quer um país forte, bonito, inteligente, culto, avançado e moderno. Esse é o Portugal que a gente gosta de ver e visitar. Quero também dar uns parabéns ao Antônio José Seguro, que se tornou líder por mérito do Partido Socialista. Foi uma pessoa que enfrentou dois grandes líderes, que é o Francisco Assis e o Antônio Costa. que, então, o Antônio José Seguro é um líder do Partido Socialista com grandes méritos, e ele estava talhado para ser o nosso secretário-geral. Espero que seja um excelente primeiro-ministro daqui a dois anos, provavelmente, ou não sei, um ano e meio, não sei quando vão ser as eleições. E também queria alertar sobre uma coisa. Eu conheci um autarca da minha cidade e que ficou contra o Sócrates no seguinte aspecto. Quando o Sócrates demitiu o seu secretário da Saúde, chamado Correia de Campos, ele que é médico, falou o seguinte, foi o melhor ministro da Saúde que nós tivemos depois de 25 de abril. Esse sujeito foi demitido porque era competente, porque a mídia assim o exigiu. Isso é que é importante o povo perceber. E isso é uma mensagem que nós temos que fazer e temos que mostrar que o povo português é um povo trabalhador, inteligente, moderno e atual. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada.